Agora vamos contar os carrinhos, vai. Conta pra mamãe. Com seu dedinho, cadê o seu dedinho? Vai lá, conta com o dedinho. Dois. Que dois? Deixar dois. Começa do um. Essa aqui, ó. O quê? Essa aqui tá aqui. Ah, é, porque tem o dois aqui, ó. O número dois. Então tá. Então vamos contar assim agora. Pronto. Vai, com seu dedinho. Um. Dois. Três. Quatro. Ei! Essa aqui é o Batman. É o do carro do Batman? Zé, olha isso aqui. Que número é esse? É o quatro. É o número dois, ó. O que você falou. Não é o quatro, não. Esses carros têm número, não é, Zé? Cadê o que tem o número? Esse aqui tem número. Vai chover? Vai não. Não vai? Vai sim. Olha lá, um céu. Tá tudo escuro. Vai chover, Zé? Olha o barulho. Vai chover. Vamos guardar os carrinhos? Vai molhar. Vai molhar. É a minha moto. Quem te deu essa moto? A mamãe. Foi a mamãe? É. Pronto. Dá um beijo, meu senhor Beto. O papai que mudou. Não, eu vou olhar Maria. O papai. O papai. O papai. Olha a Maria. Maria, o que está fazendo? Tu também não vai, porque tu não é mais criança, né? Hum, essa aqui é a minha. Eu tô aqui a minha. Dá aí, Zé. Eu também chamo aqui. E dá, filho? Me cair um pouquinho. Um pouquinho de que? Um pouquinho. O que você quer, filho? Não quero não. Não quero não? Tá bom, então deixa aí. Ó. E a líquida vai esmercar. Para com isso, você vai virar. E aí, pai, mas eu tenho um pão. Eu vou achar. Oi, 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 oi. Para, Zé. Não, para. Eu quero fazer um pão. Vamos tomar banho? Não, eu quero fazer um pão. Só um. Você não vai comer isso. Pega só um. Tá bom. Guarda o outro. Não quero. Qual? Qual é para passar? Banan. Chimia. Chimia. Chimia não, é bonano. Chimia. Bonana. 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 Fala aí, Zé. Chimia. Minia. Chimia. 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 Mia. Chimia. Olha o que eu não criei. Olha o que eu criei, mano. Toma, o teu pão. O que é, Zé? Nada, pai. Estou criei muito bem. Tá não. Sim. Tá não. Eu tô. O que é aquilo ali? O que é isso? É o lado da mamãe. Fecha o olho, José. Fecha o olho. Fecha o olho. Fecha o olho. Fecha o olho. Não, se abrir o olho, não vai ganhar. Peraí, fecha o olho. Põe a mão na perna. Põe a mão na perna. Abre. Abre a mão na perna. Não. Não, fecha o olho. Abre a mão. A outra também. Fecha o olho. Fecha o olho. Fecha o olho. As duas. Tapa o olho dele, pai. Tapa o olho dele, pra ele não ver. Vai. Olha o monstro. E o meu? Cadê o meu? O que é isso? É o meu presente, mãe. Isso é ovo de Páscoa. Não é chocolate. Não. Como você ia adorar chocolate. Não é chocolate. É chocolate sim. Cadê o meu? É o meu. Cadê o meu? Cadê o meu? Eu lhe fiz surpresa, mãe. Eu lhe fiz surpresa? Senta aqui comigo. Sabe o que é isso? É o Homem-Aranha. É o ovo de Páscoa, Homem-Aranha. É. É o ovo. É de Páscoa. Olha, vem com um copo. Olha o copo. É não. É o Homem-Aranha de Páscoa. É o copo, Homem-Aranha. Eu sou o copo do Homem-Aranha. Não. É, ele é o copo do Homem-Aranha. Você tem que ir do meu ladinho. Ó, eu tenho aqui. Eu pego, vai ficar hoje. Tô. Obrigada. Surpresa, fecha o Homem. Tcharam. Gente, olha o copo do Homem-Aranha. Copo do Homem-Aranha. Que lindo esse copo, cara. Não, 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 não. Sabe o que tem dentro? Vem cá, vem aqui. Tem chocolate aí, Zé. Não. Eu não gosto de chocolate. Tu comprou presente pra mim? É verdade? Cadê meu presente? Pega a mão. Abre a mão. Ah! Cadê meu presente, Zé? Sou rica, eu vou fazer a ver. Esse é o meu presente. Esse é o meu presente. Vem cá, Guilherme. Eu quero um presente. Vem cá, vem cá, vem cá. Eu quero um presente, Zé Luiz. Eu quero um presente. O que é que eu quero? Fecha o Homem. O que é? Fecha o Homem. O que é que é? Fecha o Homem. Abre a mão. Hã? Abre a mão. Abre a mão? É. Tá aberta. Tá mal aqui. Tá aberta a mão, ó. Tá. Pra mim! Um morro de Páscoa? Cadê o meu? Tá, eu vou pegar aqui. Abre pra aqui. É meu? O chocolate tá aqui. O que é isso aqui? É chocolate. Chocolate tá aqui. Chocolate? É. É, quem comprou? Eu. Tu comprou? Tu tem dinheiro? Eu tenho dinheiro aqui. Cadê o dinheiro que tu tem? Mãe, aqui tem chocolate. Eu sei que tem chocolate. Tu comprou esse chocolate? É, eu comprei. É, eu vou pegar aqui. Cadê o dinheiro que tu tem? 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 Obrigado.